No último dia 3 de julho, a equipe da Rima TV esteve apurando uma denúncia sobre a falta de iluminação na Avenida Guaporé. Posteriormente, a equipe da Rima TV, a produção, entrou em contato com a Prefeitura, que se colocou à disposição para resolver e falar sobre o assunto. Aqui ao meu lado, o presidente da Indur. Presidente, existe algum prazo para a troca dessas lâmpadas da Avenida Guaporé? Primeiro, bem-vindos à Indur. Estamos aqui de portas abertas para receber a população, a imprensa e mostrar o que a gente tem feito pela cidade. Realmente, nesse local, na Avenida Guaporé, próximo à BR-364, furtaram não só os fios, como tem acontecido repetidas vezes, mas também começaram a furtar os braços de iluminação e as luminárias. Chegaram a furtar também até um poste. Parece ser um absurdo, mas aconteceu isso e a Indur esteve no local, como ficamos sabendo, já tinham furtado 18 postes. Entramos em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar, o qual tem dado muito apoio para a gente. Já fizemos várias ações nos desmanches, nos ferros velhos, nos sucateiros. Não que essas pessoas tenham algum contato com isso, mas a gente alertou, mostrou a nova lei que foi sancionada pela Câmara dos Vereadores, a qual torna-se sucata de fio. Não é mais sucata, tem que ter nota, tem que ter procedência. Então, se você fez uma obra na sua casa, sobrou fio, você pode vender, não tem problema nenhum. Só que tem que comprovar. Eu, Gustavo Beltré, MCPF e tal, estou vendendo para essa empresa. Então, nós alertamos os donos dessas empresas que compram esse material, para evitar que essas pessoas comprem material furtado. Então, a Prefeitura, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, tem feito várias ações para tentar coibir esses furtos. Bom, voltando para a avenida, está realmente escuro, está apagado, porque furtaram todo o material dali. E ali são postes de ferro, devido ao solo, precisa ser posto de ferro ali. E a gente não tinha os mesmos postes. Então, foram adquiridos, estão chegando através de licitação. A gente tem um prazo de mais ou menos uns 60 dias para a gente conseguir chegar a esse material e a gente refazer toda a iluminação da Avenida Aguaporé. Além disso, os cabos agora a gente está concretando. A gente faz uma valeta funda e concreta os cabos para evitar também os furtos, o que dificulta muito para a gente, além de encarecer muito essa obra. E estamos tentando coibir da maior maneira possível esses furtos. A segunda ação que nós fizemos, a Prefeitura de Porto Velho, nós numeramos todos os postes da cidade. Então, todos os postes de hoje tem uma plaquetinha amarela, tem um número e uma letra. Então, a gente pede hoje que coloque esse número para a gente ou tire uma foto, mande no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, que a gente está catalogado. A gente sabe qual poste que é, onde que é, a lâmpada que está usando lá. Então, sim, ficou muito mais ágil o nosso serviço. Então, a gente consegue fazer isso, ter esse mapa da cidade toda, o que tem aceso, o que está apagado, através desse georreferenciamento que foi feito pela Prefeitura de Porto Velho, através da Endur. Presidente, só para a gente reforçar, então, o prazo será de 60 dias, para poder fazer toda a troca de onde está sem iluminação na Avenida Guaporé. Exatamente. Esse prazo é máximo de 60 dias, salvo se a empresa a qual nós compramos, os postes que ganhou a licitação, aconteceu algum problema de transporte. Esses postes não são fabricados em Rondônia, vêm de fora. A empresa que ganhou é de fora também. A licitação concorre para a empresa do Brasil todo. Então, a empresa que ganhou foi a empresa de fora. Não me recordo agora o estado, que é a empresa, mas já está tudo certo. A parte da licitação, a burocracia, está toda pronta da nossa parte. Lógico que a empresa tem um prazo de 30 dias para entregar esses postes, mas no meio do caminho pode acontecer alguma coisa. Mas, se não entregar, a gente vai fazer de outra maneira, a gente vai tentar dar uma solução de algum jeito, porque realmente está bem escuro ali, a gente precisa resolver o quanto antes. Presidente, muito obrigada pelas informações. E reforçando os esclarecimentos, se você tem alguma rua que está sem iluminação, entre no aplicativo da Endurman, de foto, nos postes. Há o código, como o presidente reforçou. E nós da REMA TV voltaremos aqui para mostrar que a iluminação da Avenida Aguaporé foi feita com sucesso. Xero Amaral para o jornalismo da REMA TV.